Então meninos, isso aqui é mais um fofucho, uma encomenda para quem já assistiu o desenho cavaleiros do zodíaco, isso aqui é um personagem Chaka, do signo de virgem, bem simples de fazer, para aquelas que gostam de fofucho, só olhando aqui já vai ter uma ideia de como fazer, tá ok meninas? Não esqueça de dar um joinha, muito obrigado, até a próxima!